e como eu falei dá para sacar hoje ainda esse valor aqui se bobear você consegue sacar até até mesmo reais ainda hoje tá hoje você vai conhecer um novo aplicativo de jogo que dá para ganhar dinheiro de verdade e você não precisa indicar ninguém para poder sacar e você pode estar ganhando até r$ 50 beleza olha só o primeiro saque o saque mínimo você consegue solicitar em poucos minutos então presta muita atenção nesse vídeo fica até o final não pula não paga nenhuma parte para você não ficar com dúvida tá o aplicativo tem mais de uma forma para você poder sacar o seu dinheiro então vou explicar todo o passo a passo para você sair desse vídeo aqui ganhando dinheiro com o aplicativo de hoje tá aí por favor deixa o like nesse vídeo porque o aplicativo merece galera o aplicativo sensacional o joguinho bem divertido tenho certeza que vocês vão gostar bastante então bora bater a metinha de 900 likes nesse vídeo aqui beleza e se você é novo se você é novo por aqui caiu aqui de paraquedas comenta aqui embaixo como foi que você conheceu o canal e já aproveita e se inscreva só clicar no botão vermelho aqui embaixo se inscreve aí e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo tá então vamos lá que o aplicativo de hoje é esse daqui pessoal o aplicativo é muito muito legal eu tenho certeza que vocês vão gostar então vamos lá pessoal vou mostrar todo o passo a passo aqui mas é importante você saber o seguinte quando vocês fizeram download do aplicativo ele vai mostrar um tutorial aí vocês vão fazer o tutorial vai aprender direitinho como é que usa como é que joga mas eu vou explicar aqui aqui também tá então vamos lá ó para você começar a pontuar aqui dentro aqui estão algumas opções para gente poder tá utilizando essa primeira aqui ó que é tipo uma casinha você pode estar ganhando esses itens aqui no check-in diário tá e já já eu explico para vocês para que que serve essa moeda amarela então você pode estar ganhando a moeda amarela bonequinho aqui ó que você precisa para poder jogar e diamante tá esse diamante aqui é o que a gente vai sacar o dinheiro beleza então aqui embaixo né você pode estar ganhando também aqui ó mais moedinha amarela e aqui você pode estar abrindo baú tá esse baúzinho aqui lhe dá prêmio para gente ou esse daqui e os outros dois você precisa dar do seu diamante para poder tá abrindo eles e aí se você quiser comprar esses baúzinhos aqui fica a seu critério tá aqui embaixo você pode estar comprando o personagem também e como eu falei a gente precisa desses personagens para poder jogar vocês vão entender mais para frente tá do lado aqui a gente tem os cartões níveis azuis que ele mostra todos os personagens que você tem e os níveis dele tá do meio aqui pessoal é onde a gente vai jogar então daqui a pouco a gente vai vir nessa parte do lado aqui é a primeira forma de ganho do aplicativo tá como é que funciona isso aqui galera isso aqui é tipo um torneio Beleza mas aí para você poder participar desse torneio você precisa de uma pontuação em diamante tá E aí o primeiro segundo terceiro colocado vai ganhar um valor aqui tá daqui a pouco eu volto aqui porque ele tá bloqueado tá vendo área bloqueada daqui a pouco eu mostro para vocês e aqui por último a gente tem as missões né que a gente pode estar fazendo ao subir de nível a gente vai ganhando pontuação e diamante também ó a gente ganha personagem por aí vai para coletar é só clicar aqui ó incline ó coletei 50 moedinhas amarelas Beleza só clicar aqui nela que ela fecha e vou coletar dois personagens aqui tá vendo ó coletei e aí a gente vai jogando a gente continua jogando e continua ganhando itens tá para jogar pessoal a gente vai clicar aqui beleza e vamos clicar nesse botãozinho battle tá eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o joguinho mas antes eu quero mostrar para vocês esse aplicativo aqui que eu tô ganhando mais de 100 reais por dia eu já ganhei 700 reais dá só uma olhada aí como que ele funciona e como que você pode ganhar dinheiro com ele todos os dias igual eu ganho apenas usando o meu celular do meu aplicativo que eu tô ganhando mais de 100 reais por dia é esse daqui olha só você pode vir aqui no meu saldo que eu tenho agora setecentos e dois reais disponíveis para poder sacar beleza e esse joguinho aqui é muito simples você só tem que encontrar a moeda amarela do pirata Beleza vou fazer uma entradinha aqui básica vou botar só dois e cinquenta para você ver como é que funciona presta atenção aqui no saldo em setecentos e dois reais vou clicar aqui no maizinho pronto agora a gente vem aqui e abre as casinha vou abrir só duas só para você ver como é que funciona vou coletar aqui três e quarenta e cinco e olha lá o meu saldo tem tinha setecentos e dois a gente foi para setecentos e três e sessenta e sete e eu desenvolvi uma estratégia no qual eu consigo faturar mais de cem reais por dia neste aplicativo aqui eu quero te ensinar essa estratégia tá se você quiser saber como é que eu faço para ganhar mais de cem reais por dia nesse aplicativo clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui você vai assistir um outro vídeo com passo a passo dessa minha estratégia secreta para faturar aí mais de cem reais por dia tá vai lá assistir o vídeo completo e começa a utilizar o aplicativo para você colocar a grana no seu bolso então vamos lá pessoal aplicativo aqui é o seguinte você tem que colocar os personagens aqui na arena tá e você vai duelar com seu oponente Beleza então aqui ó eu vou ganhar porque o nível do meu nível 5 e o nível do carinho aqui é nível 3 então obviamente eu vou ganhar dele essa batalha aqui e aí você vai duelar por três batalhas tá três vezes aqui quem vencer as três ganha a pontuação no final tá então o que que eu vou tá fazendo aqui eu vou colocar esse aqui agora do nível 4 ué é nível 1 nossa acho que eu me lasquei em pronto botei aqui mais um e aí você tem tempo para poder colocar tá eu vou colocar logo todos aqui quero nem saber ó dá para você posicionar aqui os bonecos para frente para trás tá vendo vamos jogar o nível 5 para frente o pau vai quebrar agora e chapéu acho que eu vou acabar perdendo essa aqui em quatro bonecos que eu vou perder não vamos lá vamos ganhar vamos ganhar bora time bora time ganhando galera então já ganhamos aqui a segunda partida tá segunda rodada agora a gente vai para terceira se a gente ganhar a gente leva a pontuação máxima eu vou colocar esse maluco aqui colocar essa maluca aqui também não dá para colocar o outro brother o outro arquivo mas aí tá tudo bem a gente tem cinco bonecos aqui e eu acho que a gente vai ganhar os três rounds tá você só tem que aguardar o tempinho tá vendo ali ó rede 10 segundos 7 por aí vai então você tem que esperar a batalha começar e aí você tem que vencer o seu oponente como eu falei quem ganha leva a pontuação total da partida então ó pauta quebrando vamos ganhar de novo aqui ó coisa boa ó e mané lavada lavada ganhamos e agora que que vai acontecer ó ganhamos aqui tá os três rounds e a gente ganhou um baú tá vendo eu ganho 10 pontos mais um baú clica aqui em teto continue ele vai te mandar para a página inicial e agora que que a gente vai fazer pessoal vamos clicar aqui em tempo do continue ele tá mostrando outro tutorial aqui para a gente ó para poder coletar os diamantes tá e agora se ele liberou aqui a parte onde a gente pode estar participando desse treinamento aqui contra outras pessoas tá então vou estar fechando aqui ó será que ele vai mandar eu jogar né possível ele tá mostrando o ranking aqui eu tô em 39 tá e como é que funciona isso aqui pessoal para você começar a jogar você tem que dar dos seus diamantes Beleza se você quiser jogar fica a seu critério aí e ali o primeiro lugar é o primeiro colocado vai ganhar mil diamantes mais quatro e oitenta tá em dinheiro Beleza o segundo lugar 600 diamantes mais dois e noventa e o terceiro lugar 400 diamantes mais um e noventa e ali o treinamento no torneio ele acaba daqui dois dias 18 horas e 21 minutos então assim eu aconselho você pegar o torneio no começo se você quiser participar né não pega no meio do caminho porque vai ser muito difícil de você ganhar aí beleza tô aqui ó ele já liberou algumas outras coisas para gente né aqui a gente pode assistir os anúncios aqui nas cartinhas ó a gente já tem mais bonequinho você vai aumentando seu arsenal aí ó então quanto mais bonequinho você tiver aqui maior a sua chance de ganhar aí da galera Beleza então vamos aqui ó botão do meio de novo e a gente vai abrir esses baús eu vou abrir o primeiro aqui que eu ganhei e aqui ele mostra quais prêmios a gente pode ganhar então a gente pode ganhar sem moedas amarelas é cartão e por aí vai é só clicar aqui em start unlock você tem que esperar três minutos para abrir ou você pode simplesmente assistir um anúncio clicando aqui no Open para você não ter ficar esperando três minutos então vamos clicar aqui para abrir e agora vamos abrir aqui o baúzinho vamos ver que a gente vai ganhar o ganhamos sem moedinha você tem que ficar clicando na tela tá ó ganhamos mais personagem mais arqueiro mais desse daqui mais xamã e ó não ganhamos diamante esse aqui a gente não ganhou diamante vamos abrir mais um para ver se a gente ganha tá ó clica aqui start unlock Open então vamos abrir mais esse aqui vamos ver que a gente vai ganhar né Tomara que ganha diamante agora nesse treco aqui vai né velho nós não ganhamos vem não é toda hora que vai vir diamante tá então você já tá ligado aí como é que funciona beleza então vai jogando as batalhas vai ganhando os baú vai abrindo que você vai ganhar no ponto beleza para que que serve aquelas moedas amarelas para você subir o nível dos seus bonequinhos dos seus personagens então por exemplo eu quero subir o nível desse maluco aqui ó você clica aqui e faz um upgrade tá vendo ó clica aqui ó upgrade pronto você gastou das suas moedas que você vai ganhando em conforme você joga e você vai melhorando seus bonecos e é só a chance de ganhar da turma é muito maior também eu tenho mais 161 daqui não dá são 500 que eu preciso olha você que dá ó e tem que ter dois desse bagulho aqui e molhou eu sei lá como é que ganha isso aqui não tá gente mas vocês viram aí dá para fazer o upgrade para sacar pessoal seguinte a gente vai clicar lá em cima onde está o ícone do PayPal tá E como vocês viram não tem sistema de indique ganho é só você jogar contra a galera ganhar as partidas ganhar o diamante e pronto tá só que mínimo aqui galerinha vinte centavos tá eu não sei se eles vão pagar em dólar ou se já vai pagar convertido em vinte centavos tomara que paga vinte centavos de dólar né porque aí a gente ganha quase que um real nesse saque aqui mas pelo que tá aparecendo aqui é centavo de real mesmo tá então você precisa de 50 diamantes apenas como eu falei dá para você sacar hoje ainda esse valor aqui se bobear você consegue sacar até 50 centavos até mesmo dois reais ainda hoje tá aí depois você precisa aí ó de mil e cem diamantes para coletar cinco reais dois mil e cem diamantes para sacar 10 reais e o saque máximo galera que é de 50 reais 10.400 diamantes vai demorar um pouquinho mais para você sacar mas dá para sacar não é impossível é só você jogando aí todo dia tá E aí ó quando você tiver a pontuação você clica aqui em cliente clique em Ok ele vai pedir para você colocar o seu e-mail do PayPal tá tem que ter e-mail no PayPal se você não tem cria lá uma conta e aí você solicita o saque Diego o aplicativo tá pagando pessoal sendo bem sincero com vocês eu conheci esse aplicativo aqui agora né decidi trazer o vídeo aqui no canal para vocês então eu ainda não saquei e eu ainda não vi ninguém sacando e recebendo mas eu acredito que vai pagar só porque ele fica exibindo a nossa toda hora aqui para gente do nada você tá aqui parado ele exibe o anúncio então eu acho que vai pagar tô colocando um voto de confiança aqui no aplicativo então se você gostou faz o download aí é bem divertido é bem tranquilo de jogar não tem muito segredo tem muita coisa para ficar fazendo nem cadastro tem que fazer vocês ter uma noção ó não tem sistema de gente que ganha nada disso é você por você mesmo jogando contra a galera e vencendo as partidas tá então para fazer o download é só clicar no link que tá aqui no comentário fixado tá tá escrito eu baixe o app aqui fica no link azul você vai lá para o meu site desce até o final encontro porque milionário e não clica neles vai clicar em cima onde está escrito baixo o app aqui fechou quem gostou é só fazer o download quem não gostou não precisa baixar porque vocês não são obrigados tá e o aplicativo né que eu já ganhei mais de 700 reais o link dele tá aqui no comentário fixado é o primeiro link do comentário fixado vocês vão assistir um vídeo onde eu eu explico a estratégia que eu uso para ganhar sem reais por dia tá vai lá e assistir o vídeo completo para você não ficar com nenhuma dúvida beleza e agora aparecendo salvação da galera que chega a ser no canal para ganhar salvo tem que ser inscrito em que são das primeiras pessoas a comentar quem não gostou do aplicativo assistir qualquer um desses dois vídeos aqui para você conhecer outros aplicativos e poder ganhar dinheiro todos os dias também beleza e se você ficou comigo até o final desse vídeo comenta Mago só Mago M a G o só para saber que você ficou comigo até o final e agora eu vou ficando por aqui um grande beijo um grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso foi